O dogma da infalibilidade papal é uma das questões que mais suscitam fortes reações acerca da Igreja Católica, principalmente por parte daqueles que se opõem a ela. Isso geralmente advém de uma má compreensão sobre o que a Igreja Católica entende por infalibilidade papal. Geralmente, o equívoco mais comum que se comete acerca dessa questão é confundir infalibilidade com impecabilidade, ou seja, que pelo fato do Papa possuir o dom da infalibilidade, então ele é incapaz de errar em tudo o que ele fizer ou disser. Mas não, não é assim que funciona e não é isso o que infalibilidade significa. Então, vamos começar por entender o que infalibilidade não é. E como já foi dito, infalibilidade não é impecabilidade. O Papa é um ser humano que pode cometer erros e pecados como qualquer um de nós. É uma necessidade da teologia cristã que a cada pessoa seja permitido o exercício do livre-arbítrio. Dessa forma, todos, inclusive o Papa, devem ser livres para aceitar ou rejeitar a Cristo por si mesmos. Se Deus tornasse o Papa infalível no sentido mais pleno da palavra, ele o estaria privando de seu livre-arbítrio. Portanto, não há garantias de que os Papas não pecarão ou darão maus exemplos. Inclusive, existiram Papas que viveram de forma escandalosa. Graças a Deus, o número de Papas que foram santos é muitas vezes maior. Mas, mesmo que tenham existido Papas péssimos, isso não exclui o fato de que eles estavam dotados do dom da infalibilidade. Por isso, conforme nós vamos entender um pouco mais pra frente, existem critérios muito bem definidos para que o Papa exerça a sua infalibilidade. A infalibilidade está ligada ao seu cargo e não à sua pessoa. Outra coisa que infalibilidade não significa é a inspiração divina. É incorreto pensar que, por causa da infalibilidade, automaticamente é dado aos Papas um poder ou uma graça especial que os ajuda a ensinar de forma infalível. Isso é confundido com inspiração. Isso é entendido de forma mais fácil quando a gente percebe que, enquanto a inspiração dá informação, a infalibilidade protege informação. A infalibilidade não fornece ao Papa a informação que ele precisa para ensinar. Isso vem dos seus próprios esforços para estudar e compreender o depósito da fé. Mas garante que, quando ele ensinar formalmente as doutrinas da fé, ele o fará sem cometer heresias. O único Papa que foi inspirado e que recebeu revelação direta de Deus para ser dada a toda a igreja foi o apóstolo São Pedro. Todos os outros Papas que se seguiram a Pedro e se sentaram na sua cátedra tiveram que ensinar da maneira mais difícil, estudando e aprendendo primeiro para só depois poder ensinar. Então, basicamente, a infalibilidade é um dom protetor e não um dom criativo. Afim de preservar a sua igreja no caminho para a vida eterna e, para evitar que ela se desvie da verdade, o Catecismo diz o seguinte Cristo dotou os pastores da igreja com o carisma da infalibilidade em questões de fé e moral. A infalibilidade como dogma propriamente dito só foi formalmente proclamado no Conselho Vaticano I em 1870. Então, muita gente acaba se perguntando se, por ser um dogma tardio, se isso não foi uma invenção do papado para obter mais poder. Porém, o ponto é que, para a igreja, as definições dogmáticas não são dadas assim desnecessariamente. Se nenhuma discussão surgir sobre um determinado ponto e ninguém o contestar, não há necessidade de uma definição. Mas a questão é que, a partir do século XVII, a questão da autoridade doutrinária do Papa veio cada vez mais à tona, até que, em 1870, o Conselho Vaticano foi solicitado a resolver essa questão de uma vez por todas. Mas, apesar do dogma da infalibilidade papal ter sido oficialmente definido somente em 1870, essa não é uma doutrina que apareceu repentinamente no ensinamento da igreja. A compreensão é muito mais antiga. Ela já estava implícita até mesmo na igreja primitiva, e foi sendo devidamente desenvolvida pela Patrística nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, eu vou fazer aqui apenas três citações bastante esclarecedoras dos pais da igreja, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo algumas outras citações, até mais antigas, para você conferir depois como a Patrística já fundamentava muito bem essa questão da infalibilidade já nos primórdios do cristianismo. São Cipriano, bispo de Cartago, escrevendo por volta do ano 256 d.C., diz o seguinte Já Santo Agostinho refletiu essa mesma tradição quando disse em Roma Roma locuta, causa finita, que se traduz mais ou menos assim Roma falou, caso encerrado. E inclusive, essa é uma citação muito famosa de Agostinho, que demonstra que o que a igreja de Roma decidir, está decidido, uma vez que ela é infalível. E em 433 d.C., o Papa Cisto III declarou que concordar com a decisão do bispo de Roma sobre as questões de fé e moral, era como concordar com o próprio apóstolo Pedro, que vive nos seus sucessores e cuja fé não falha. Então, agora vamos conhecer um pouco mais sobre a base bíblica da infalibilidade papal. A infalibilidade pertence ao Papa de maneira especial desde que Cristo concedeu a primazia ao apóstolo Pedro. O bispo de Roma, portanto, herda essa primazia pela sucessão apostólica e, com ela, a infalibilidade. E a célebre passagem de Mateus 16, 18, demonstra claramente essa delegação de poder. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, então, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isso significa, necessariamente, que a igreja está protegida do erro e da heresia, porque se estes pudessem entrar, então as portas do inferno prevaleceriam. Somente Pedro é quem recebe as chaves do reino dos céus, e somente Pedro é declarado a rocha. Essa primazia é vista, por exemplo, em João 21, onde Jesus instrui Pedro, como o pastor principal do seu rebanho, que é a igreja, a apacentar seus cordeiros e cuidar de suas ovelhas. É importante a gente notar o seguinte, a palavra grega para apacentar é poimaine, e tem, literalmente, o significado de liderar, governar. A mesma palavra grega é usada, por exemplo, nessas quatro passagens que eu estou colocando aí na tela, onde ela é aplicada ao próprio Senhor Jesus Cristo. De acordo com João 16, 13, Jesus prometeu a proteção do Espírito Santo aos apóstolos para guiar-vos a toda a verdade. Essa promessa, então, garante que a igreja nunca se afastará dos seus ensinamentos, mesmo que alguns católicos o façam de forma individual. Essa mesma realidade é refletida na declaração do apóstolo Paulo de que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Portanto, se a igreja é o fundamento da verdade religiosa nesse mundo, então é o próprio porta-voz de Deus na Terra. É como Cristo disse aos seus discípulos, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se quem ouve os líderes da igreja, ouve o próprio Cristo, conforme essa passagem, então, na pessoa do seu líder máximo, que é o Papa, a igreja está impossibilitada de difundir erros doutrinários de forma oficial, porque, como vimos, ela está protegida pelo Espírito Santo. Ademais, devemos lembrar que Jesus disse que nunca abandonaria a sua igreja. Dessa forma, nós, católicos, temos a certeza de que Jesus acompanhou e acompanha a sua igreja ao longo da história, não a deixando cair na heresia. Além do mais, ele mesmo prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. E se nós tomarmos em consideração que até o século XVI não houve nenhuma outra igreja dominante em lugar nenhum da Terra, a não ser a igreja católica, seja na sua vertente ortodoxa, seja a apostólica romana, então, nós concluímos que Jesus cumpriu perfeitamente a sua promessa de assistir à igreja e de, em nenhum momento, permitir que as portas do inferno prevalecessem sobre ela. Portanto, se quisermos acreditar que o que Jesus nos diz é verdade, que o que a igreja ensina é uma verdade divinamente protegida, então deve existir um mecanismo que nos diga isso, que é o dogma da infalibilidade. E existem vários requisitos para um pronunciamento dogmático e papal infalível. Primeiro, o pronunciamento deve ser feito pelo legítimo sucessor de Pedro. Segundo, o assunto deve ser na área de fé e moral. E terceiro, o Papa deve estar falando ex-cátedra, isto é, desde a própria sede e ofício de Pedro. Dessa forma, ele deve ter a intenção específica de proclamar uma doutrina, obrigando toda a igreja ao seu consentimento. Então, se faltar um ou mais desses elementos, não há um pronunciamento infalível. A maioria dos exemplos de supostos erros dos papas surgem quando os críticos ignoram a necessidade desses três pontos. Por exemplo, o Papa não é infalível quando ele escreve encíclicas ou exortações apostólicas. Ou quando ele faz homilias e, definitivamente, ele também não é infalível quando escreve sobre temas não religiosos, como economia, ciência, arte ou política, por exemplo. Outro ponto importante é que, ao exercer o seu poder de infalibilidade, o Papa não pode acrescentar ou subtrair da revelação divina. Por exemplo, ele não pode criar um décimo primeiro mandamento ou retirar uma bem-aventurança. Tudo o que ele pode fazer é definir, ou seja, confirmar e afirmar com clareza um aspecto da revelação divina que até então estava escondido ou contestado, mas que, no caso, sempre foi aceito e vivido pela igreja. Normalmente, esse poder é exercido para combater heresias. Por esses motivos, o processo para que haja um pronunciamento infalível do Papa é bastante criterioso. Quando surgem questões sobre a posição da igreja sobre um determinado tema, existe um processo para discernir e disseminar o ensinamento. Então, os bispos começam por realizar sínodos e concílios ecomênicos. Dependendo do assunto, eles podem convidar especialistas seculares, vários teólogos e estudiosos da Bíblia para explorar plenamente o assunto. Essa é mais uma proteção para a igreja, uma vez que garante que nenhuma pessoa tome decisões abrangentes individualmente. Afim de contestar a infalibilidade, muitos opositores gostam de apontar, por exemplo, a conduta de Pedro em Antioquia, onde ele se recusou a comer com cristãos gentios para não ofender certos judeus da Palestina. Por esse motivo, o apóstolo Paulo o repreendeu fortemente. Isso demonstra que a infalibilidade papal era inexistente? De jeito nenhum. As ações de Pedro tinham a ver com questões de disciplina, e não com questões de fé e moral. Além disso, o problema eram as ações de Pedro, e não os seus ensinamentos. Paulo sabia que Pedro conhecia muito bem o ensino correto. Aliás, quem busca questionar a infalibilidade papal através deste argumento, também deve reconhecer que Pedro tinha algum tipo de infalibilidade. Eles não podem negar que ele escreveu duas epístolas infalíveis do Novo Testamento enquanto estava sob proteção contra erros de escrita. Assim, se o seu comportamento em Antioquia não era incompatível com esse tipo de infalibilidade, também um mau comportamento não é contrário à infalibilidade papal. Lembrando que a infalibilidade só é exercida precisamente apenas sobre ensinamentos oficiais sobre fé e moral, e não a decisões disciplinares ou assuntos que não envolvam fé e moral. As opiniões teológicas privadas de um papa não são infalíveis, e é normal que alguns papas tivessem algumas discordâncias uns com os outros, mas somente o que ele define solenemente é considerado infalível. E o mais interessante de tudo isso é que muitos dos indivíduos que se opõem à doutrina da infalibilidade papal afirmam receber revelações especiais de Deus. A maioria também acredita que pode interpretar as escrituras em particular, violando diretamente 2 Pedro 1,20, que diz explicitamente que nenhuma profecia da escritura é de interpretação particular. Então eles caracterizam a doutrina da infalibilidade papal como arrogante ao mesmo tempo que reivindicam para si uma autoridade que vai até muito além dela. E qual é o fruto de suas reivindicações? Milhares de denominações que reivindicam a Bíblia como sua autoridade, e ainda assim discordam sobre o que ela ensina. E para piorar a situação, muitos dos seus ensinamentos mudam de tempos em tempos. Portanto, aqueles que se opõem à doutrina da infalibilidade papal são a maior prova da sua necessidade. Um exame honesto das evidências só pode levar a uma conclusão, que Jesus Cristo estabeleceu uma igreja infalível. As escrituras ensinam isso, a lógica exige isso, e a história confirma isso. No mais, like se gostou, se inscreve no canal e ativa aí o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aí embaixo também a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. O seu engajamento é muito importante para o crescimento do canal aqui na plataforma. E se você estiver disposto a colaborar ainda mais com o canal, você tem a opção de se tornar membro, que é uma função de financiamento direto. Então, caso não vá te fazer falta, e você acha que esse tipo de conteúdo aqui te agrega em algo, se torne membro. Pois essa é uma forma muito importante de se apoiar a mídia alternativa. Nós já temos alguns apoiadores, os quais eu agradeço muito pela força. Os nomes deles estão aparecendo aí na tela. Então, meu muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.